Salve família do canal dos motivos beleza sejam todos muito bem-vindos e se a gente ainda não se conhece meu nome é Ricardo e no vídeo desse final de semana a gente fala de novo de GTI só que dessa vez de Poynter GTI exatamente uma versão rara de um carro que já é raro em qualquer outra versão pois muito bem o Poynter chegou em no final de 1993 a autolatina já tinha apresentado no começo de 1993 o logos aliás falando de autolatina aqui no canal dos motivos a gente tem vídeo explicando o que que foi a autolatina e também tem vídeo contando a história do Volkswagen Poynter que eu vou fazer é eu vou deixar no final desse vídeo as duas telinhas para você poder clicar e conferir esses vídeos combinado pois muito bem então o o no começo de 1993 a Volkswagen então havia apresentado o o Logos que era produzido na plataforma do Ford Verona só que diferente do Verona que era de quatro portas o Logos um sedã de duas portas e o Poynter então era produzido na plataforma do Escort mas aí no caso o Escort era produzido em duas portas e o Poynter era produzido em quatro portas foi apresentado inicialmente nas versões CLI e GLI posteriormente então é pouquíssimo tempo depois chegando a versão mais legal que foi a versão GTI diga-se de passagem né que foi uma versão que teve um impacto bem legal no mercado foi um lançamento muito esperado porque o carro realmente o Poynter era um carro muito bonito assim como o Logos na minha humilde opinião os dois melhores produtos da Auto Latina foram Logos e o Poynter então foi um carro que já gerou aí um grande alarde da mídia na época matérias com as revistas especializadas para o lançamento da versão mais legal que era a versão GTI além de trazer a emblemática sigla o Poynter GTI também inaugurava uma categoria de hatches esportivos de quatro portas algo ainda muito incomum no Brasil o Poynter em todas as suas versões trazia o farol de longa distância acoplado no mesmo conjunto dos faróis principais mas o caso do GTI além disso também trazia faróis de neblina embutidos no para-choque que eram pintados na cor do carro né trazendo um friso vermelho com a parte superior numa tonalidade de cinza e trazia também grade pintada na cor do carro os borrachões laterais do Poynter GTI traziam acompanhavam o mesmo padrão da parte superior dos para-choques além disso ele tinha rodas de liga leve de 14 polegadas exclusivas para a versão GTI e retrovisores pintados na cor do carro já na parte de trás do Poynter GTI trazia lanternas fumê os para-choques obviamente seguindo o mesmo padrão dos dos para-choques é diante do para-choque dianteiro pintados na cor do carro com a parte superior numa tonalidade de cinza com o mesmo friso e na tampa do porta-malas no lado esquerdo né a plaqueta 2000 na parte central o logo da Volkswagen e do lado direito a identificação Poynter GTI e sem esquecer que ele trazia a anteninha de teto aí aquela marca do Gol GTI também passada para o Poynter GTI e já que eu mencionei o Gol GTI o apelo visual do Poynter GTI era bem legal mas não era tão evidenciado como no caso era do Gol GTI mas mesmo assim era um carro marcante um carro exclusivo e que era assim bem diferenciado mesmo por conta o próprio Poynter em todas as suas versões era um carro bem bem diferente tem muita gente que disse que é tratava-se de um Escort da Volkswagen bom minha opinião é que não é bem assim eu acho que ele não se enquadrava nem como Volkswagen nem como Ford ele era um carro diferenciado tanto o Logos como o Poynter eram carros que eram bem diferenciados especialmente se a gente considerar que a Volkswagen nessa época era o auge dos Volkswagen quadrado deixa eu aproveitar fazer uma perguntinha para você você já inscrito aqui no canal dos motivos ainda não então aproveita agora se inscreve no canal ativa o sininho que é para receber notificação toda vez que sair alguma coisa nova por aqui tá certo vem fazer parte oficialmente da família do canal Altos Motivos agora falando da parte de dentro do Poynter GTI bom na verdade tanto o Logos como o Poynter em todas as versões tinha um interior muito bonito um painel muito bonito um carro que tinha uma classe eles tanto o Logos carros como o Poynter eram carros que traziam elementos e itens que eram oferecidos mais em carros ou carros maiores ou de categorias superiores e o Poynter GTI trazia um belo painel um belo volante de três raios que aliás esse volante tinha ajuste longitudinal que fazia muita diferença um painel de instrumentos era completo com grafismos bem bacanas e também a posição de dirigir do carro era muito boa e o espaço interno assim como também no Logos era muito bom os bancos obviamente bancos recaro para versão GTI eram bancos recaro muito parecido com os bancos que eram com os recaros utilizados no Escort XR3 e os tecidos da porta traziam padronagens que acompanhavam também os padrões dos bancos do carro o Poynter GTI realmente com todo o seu conjunto ficou sensacional e o coração do Poynter GTI era o AP2000i com injeção eletrônica multiponto mas que assim como no Escort XR3 2.0i tinha 116 cavalos o câmbio era de cinco marchas falei de câmbio esse é um ponto fraco no início do Poynter GTI as relações muito curtas causavam altas rotações no motor para que pudesse se chegar a velocidades mais altas falando em velocidade a velocidade final do Poynter GTI beirava a casa dos 190 km por hora um outro ponto negativo em relação ao Poynter era em relação a suspensão o carro recebeu reclamação por parte de alguns proprietários aliás esse era um problema que foi herdado da linha Ford e que o Logos também sofria com esse problema mas a bem da verdade é que o Poynter GTI poderia ter se tornado um carro sensacional melhor do que ele já era mas acontece que o Poynter assim como o próprio Logos chegou num momento em que a autolatina já estava balançando já não estava indo muito bem aí em 1994 o governo federal cria incentivos para importação de veículos isso aí causou a chegada de novos carros inclusive a Volkswagen trouxe o Golf GTI o que causou aí um grande impacto no mercado do Poynter inclusive o Poynter teve a sua produção encerrada por um pequeno período de tempo antes de parar completamente então ou seja com todos esses fatores combinados a Volkswagen não investiu na melhoria porque o carro poderia ter sido melhorado ao longo do tempo poderia ter se tornado um dos melhores carros já produzidos no Brasil porque para sua época o Poynter era realmente um carro muito bonito e diga-se de passagem com um coeficiente aerodinâmico de 0,34 até para os dias de hoje é um número assim muito bom mas acabou que por conta desses fatores e ainda também teve outro lance que em 1994 a Volkswagen lançou o novo Gol o Gol Bolinha na plataforma AB9 e a Ford queria também lançar um carro em cima da plataforma AB9 e a Volkswagen recusou isso isso aí ajudou a piorar a situação da Autolatina então tudo isso aí combinado culminou com o colapso da Autolatina e com isso o ano de 1996 foi o último ano de fabricação do Poynter e no caso do GTI o aspecto, o visual externo do Poynter GTI ficou bem menos evidente ele era praticamente a mesma coisa que as outras versões fora os detalhes da identificação GTI algo mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Gol GTI também de não ter muito evidenciado o apelo esportivo do carro mas de todas as formas apesar dos pesares o Poynter é um carro sensacional e é um carro raro é uma versão rara do Poynter então Poynter GTI é sem sombra de dúvidas um dos novos colecionáveis que vai ganhar muito valor justamente por causa de ser uma versão rara e de ser um carro muito bacana então se você está pensando em adquirir um clássico dos anos 90 o Poynter GTI é uma boa pedida, pode ter certeza que esse carro aí vai ganhar bastante valor daqui um bom daqui bem pouco tempo, tá certo? mas aproveitando nisso eu gostaria de saber de vocês deixa nos comentários se você gosta do Poynter GTI o que você gosta ou o que você não gosta compartilha com a gente aí nos comentários, tá certo? e o vídeo desse final de semana vai ficando por aqui eu agradeço muito a todos que acompanharam até o final e se você gostou desse vídeo, por gentileza, senta o dedo no like compartilha esse vídeo com os teus grupos de telegram, whatsapp, páginas no facebook do jeito que você quiser, combinado? então é isso, a gente se vê no nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos um grande abraço e fui pessoal! e aí 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 e aí